Olá, eu sou a Ângela Regina, artista orientadora das oficinas culturais da Fundac. E hoje vamos dar continuidade da pintura O Cálice e o Pão. Então continuaremos com a pintura O Cálice e o Pão. Vou fazer agora a sombra do pão, fazer o acabamento do pão. Com a tinta marrom, um pouco do laranja e o marrom. Vamos usar tinta marrom, tinta laranja e a tinta branca. Fazendo a base, embaixo do pão, com a tinta marrom. Bem de leve, puxando uma sombra do pão. Da casquinha do pão. Tinta marrom, tinta marrom, tinta marrom, tinta marrom. Tinta marrom, tinta marrom e vamos fazendo. Tinta marrom, tinta marrom, tinta marrom, tinta marrom e tinta marrom. Tinta marrom, tinta marrom e tinta marrom. Pouquinho, bem pouquinho laranja. Com o mesmo pincel não precisa lavar, porque é bom estar utilizando as duas cores. Um pouquinho laranja, um pouquinho, um pouquinho, muito pouquinho, só uma sujeirinha no pincel. Novamente com o marrom, um pouquinho, tinta um lado só. Um pouquinho. 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 E, com a tinta branca, vamos finalizar o miolo do pão. Vamos lá. 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 Obrigado.